Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o Spock, o Felm, o Saltejo, o Cochininho, o Jazz e o Selvete E galera, o tema dessa vez é McDonald's, o mapa foi feito pelo Pedro Figueiredo e ficou um mapa bem legal Tem o Peck, o Mike, o Jorjão e o Gutin lá no balcão de atendimento do McDonald's pedindo aí seu sanduíche Bem legal né moço E sim galera, pra quem não sabe como que o Esconde-Esconde funciona, funciona da seguinte forma São dois times, os times do que procuram e os times do que se escondem Quando um cara do time que se procura mata um cara do time que se esconde Ele automaticamente procura também e tem que achar o cara, todo mundo do time no período de 10 minutos Isso mesmo galera, lembrando que se vocês gostam do Esconde-Esconde, dêem o link no vídeo Lembrando que na descrição do vídeo tem mais informações e também tem a playlist do Esconde-Esconde Que você pode ver vários outros episódios com vários outros temas e vários outros participantes né moço Isso mesmo galera, então vamos pro vídeo Bora Vamos lá então galera, começar o Esconde-Esconde, começando com o Selvete Selvete, antes de você ficar nesse Dispenser Ó, a galera criou um Dispenser especialmente pra você hein Verdinho pra eu nunca pegar Não, mas vamos lá, ó Hoje é turbo, hoje é turbo Hoje não vai ser, hoje não vai ser Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Dá pra ver, qual será, qual será Aê Aê, a maldição foi embora Aí o Mike já pegou ali por cima e já não foi Também o pegador Eu, eu também não fui Guaxini não fui Gué, Gués Peguei Gués Não foi o Authentic O peraí, alguém pegou o meu mano Eu peguei Eu peguei O Jess clicou, mas o Spock pegou Então vamos fazer o seguinte É, Jess, clica na plaquinha aqui já No botãozinho aqui vermelhinho Já bota a sua roupa E se prepara aí Pra você procurar a galera aqui no mapa do McDonald's E aconteceu alguma tentada ali no Jorjão Enfim, vambora Vambora aí Ai, caramba Ó lá vou eu Caramba, eu ouço todo mundo Caramba, eu ouço todo mundo Caramba, eu não sei o que caiu no Jorjão Ó, que que é isso, caramba Que é que eu sou o Jorjão Ai, eu sou o Spock pegou no Jorjão O jogo Ô galera, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez Que o pessoal sempre comenta nos meus vídeos Vamos esconder todo mundo no mesmo lugar Tipo, todo mundo Vamos, vamos, vamos A galera falou Muito ruim pra mim Bom, eu tô lá Eu não posso falar, mano Não dá pra votar Não sei, eu não vi, eu não vi esse Ah, vai aqui, vai Ô, quanto tempo que eu tenho? Eu tenho 10 de setembro, você saiu Você saiu Tô quase lá, tô quase lá Eu tô com o autêntico, o Mike Cadê a galera, cadê o... Ah, eu tô com o Felp do Jorjão Opa, oi, oi Oi, oi Opa, oi Fica aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui, ó Tô saindo, tô saindo, tô saindo Aqui, aqui Nossa, não dá pra... Falta pouco Não dá pra ver nada Dá pra ver assim Aperta fico duas vezes aqui, ó Ai, galera Tô chegando, tô chegando Ô, galera, todo mundo fica lá, tudo fica lá, fica lá Aperta fico duas vezes aí, olha pra lá Foi, foi Eu vou ficar Eu não consigo, e aí, galera? Gente, é quebrado o mapa, gente Dá pra subir aqui, não, Tira, não? Ô, eu não sei, Mike Só sei que esse lugar é bom Eu tava olhando vertidamente Pensando que eu tinha que subir Se eu não tô lá embaixo O cara tá virando ao contrário, Minecraft Ô, isso é tão complexo Que nem eu entendi Que nem eu tô caindo Vai, Jess Costo Para Isso tá confuso, galera Para, para, para Volta Ô, galera, tem uma teoria Se o Jess chegar aqui A gente pode bater nele, tá? Eu acho que a gente consegue matar ele Você vai ver meu chaco Isso aqui, ó Desculpa Foi eu Que que esse cara tá fazendo aqui à toa, mano? Que fácil, mano Que fácil, mano Não Olha, valeu, hein? Segunda parte Segunda parte Acabou, já deu um minuto Acabou nada, filho Tô escondido Ó, o cara, o cara é um sujo É sujo Volta o nome, ó O Guaxinim não colocou nome Coloquei sim O seu no meu coração O Guaxinim, pode dar game mode E voltar lá, clicar na próxima Se você não clicou Ó, faz seu jogo Não gosto do Guaxinim Eu sei onde o Pocão tá, filho O Pocão tá em lugares baixos Vou dizer isso Por quê? Posso surpreender Eu não pode Mas é que tá, Spock Você nunca me surpreendeu em toda a sua vida Porque hoje seria um tiro Nossa, doeu mais do que faz seu jogo, mano Não, desculpa, Spock Você pode me surpreender Eu mais que um tiro Caraca Maldade no seu coração Mais que um beijo do céu, bitch Mas, nossa, o Spock nem fez uma maldade Que história é essa, hein, Guaxinim? O quê? Não falei nada O que você tá falando? Oi Eu ainda estou me indagando, não Pé, que vem cá comigo Pra tentar descobrir o que é aquilo no Jorjão Amigo, aquilo no Jorjão É o que acontece Se você for muito no McDonald's, né? Se você for muito no McDonald's Acontece o rapo Ai, não Nossa Que susto É sério, é sério Que susto, mano O Spock tava embaixo do tapete do McDonald's Escondido no par... Guaxinim, você sabe que eu tô procurando também, né? Enfim Não, eu te ajudei a voltar Ah, obrigado, hein Olha só Acabou, né? Acabou Então vamos pra segunda rodada, bora lá Eita Bora, bora Eita 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 Vamos lá então, galera Pra segunda rodada Que vai procurar saber se é o Mike Então o Mike já foi no negócio Achou o Guaxinim já, tá brincando Eita Vamos lá, mano Vamos não nos esconder Só pra dizer uma coisa pra galera que tá vendo o vídeo A primeira rodada foi tão rápida Que a gente decidiu então Adicionar um pouco a mais aí de outras rodadas Se der, se for necessário Pro vídeo ficar com um tempo maior Porque a primeira rodada foi ter tipo dois minutos, né? Então... Desculpe, gente, foi mal Vacalé é brincadeira É, o Jazz é muito bom É, o Jazz não foi com forma combinada A gente não acha a gente lá, hein? Ê, Jazz, hein? Desculpa aí, perdão, perdão Confia em uma pessoa E o que acontece esse dia você não vai acreditar Né? Olha no que deu, olha no que deu Confia no Jazz O Jazz fez eu chorar três vezes Galera, vocês acreditam? Eu saí aqui da teia Acredito? O resultado vai ser impressionante Ô, a segunda rodada vai te fazer chorar Eu não saí ainda não, eu não saí ainda não Ah, não, o resultado vai ser impressionante Saiu Ih, impressionou-me, hein, ó Pegue, olha onde eu vou me esconder, mano Saiu, aí você olha até o Mike Você acha que consegue me ver? Eu conheço o campo de visão dele Ah, não, Authentic, você não vai aí Authentic, você vai aí O Authentic, você adentrou em caminhos perigosos, hein O que você tá fazendo aqui? O Gutinho é um cara, né? Ô, Gutinho, você tá no jogo aí, Gutinho? Não, o legal é que o Authentic já falou Já revelou, já Acho que o Authentic tá naquela mulher vermelha depois do balcão Claro que não, mano Nossa Esse era o Phelps Será o Phelps? 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 Vai fazer uma diferença, aí ele não vai deixar Peraí, eu tô vendo Aê, ora, 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 tudo bom? Ora Deixa eu ficar contigo, eu vou te deturar Eu vou te deturar Sai, sai, Authentic, você sempre faz isso, para Deixa eu ficar junto, eu vou ficar junto então O Authentic sempre estraga o jogo de alguém, véi Até porque ele não consegue fazer o jogo dele, né? Isso que é o problema É, isso aí, eu vou te dar umas aulas depois Vou te dar umas aulas Não Vou te dar umas aulas Faça a inscrição Tem um site, né? Gostinho nem faz seu jogo, né? Nossa, Authentic, você não fez isso Você não fez isso Você não fez isso Nossa, não, mas o que que tá acontecendo aí, Phelps, Authentic? Ele me matou, mano, ele me jogou no lugar onde eu encontrei, Felipe Que susto Caraca Guaxini morreu pro Mike Ô, tá complicada a situação agora, hein? Meu peck, ele tá no seu peito, quem fez isso? Ô, eu tava no coração dele Você tava no meu coração, Guaxini Tava, é porque eu pensei, ó, o peck nunca me aceitou Vou tentar fazer esse peck aqui aceitar Que fof isso Obrigada Você é muito fof, Guaxini Ô, Guaxini, pega o Authentic, né? Pro rumo do meio Pro rumo do meio? Pro rumo do meio, pro rumo do meio Ô, tô arrumado, tô arrumado Ah, não, o cara entrou lá O que é isso? O cara entrou lá O cara tá achando que é o Spider Mini Ô, Guaxini, deixa eu colocar o seu nome Tô esquecendo de apertar o botãozinho, hein? Ah, ô, desculpa, hein? Voltei! Authentic, não, agora eu tenho que sair daqui Ah, eu tô vivo, alô, alô, tô vivo Retorno, renasci Aí, você retornou o da Sinas Censas Ó, eu tenho que apertar o botão também Ih, rapaz Ih, ó, o Mike, agora eu não queria te ver É caçar o Félix, mano Eu quero... Ô, ô, eu segui todo mundo Tá do outro lado do balcão, hein? Todo mundo Inclusive o cebe de caedoura, hein? Na verdade isso é o que que ele faz galera, ele tava falando pra gente de gravar, pô, quando o vídeo começa a esconde-esconde eu vou puxar meu cabo da internet pra ganhar uns segundos a mais Não, não, ele falou assim ó, ele mandou aqui pra mim, ele falou assim ó, o Mike chegou pertinho, quando ele foi me ver eu caí do céu Não, não, eu cheguei pertinho mesmo, pior que eu cheguei pertinho mesmo Mike me encontrou e olha no que deu Sujo, sujo Que jibre, jibre, que jibre Brasil Onde que ele tá? Pera que ninguém viu, pera que ninguém viu, cara, foi jibre, não, foi jibre Pera aí, quando ninguém viu um jibre ele não se comunica com um jibre? Mike desce daí O fã não falhou, não sei, não era Eu era, ele socorro Socorro, ele perde Socorro Ele tem uma espada que mata, ele socorro Não, mas ele não gosta de matar pessoas Tá não Ai, ai Eu era até agora, vai gostirinho Vai gostirinho Pule Justiça Justiça foi feita, muito mais do que a justiça Galera, limpamos aqui o setor B do primeiro corredor Eu tô ouvindo um foguete, hein Viu, eu ouvi um foguete Foi o Spock, hein Eu tô ouvindo Oi? Oi, não Eu não tô carado, hein, eu tô fazendo meu jogo, hein A galera manda eu fazer meu jogo, quando eu faço a galera reclama, que que é isso, hein Não se faz de bobo Ô, se o Spock tiver que ir no mesmo lugar que eu achei ele, eu vou bater nele, hein Não tá, hein Ô, porque quem tá vivo ainda? O Pelphys, o Peck e o Jazz, é isso? Foguetinho, foguetinho Ah, e o Selvut tá vivo? Tô morto, morre agora Tá vivo, Selvut? Aaaaaaah, Jesus Nossa, nossa, nossa Eu quero que eu tomasse uma opera ali antes de morrer Ele morrou Eu ataquei Onde que o Peck tá, o Spock? Quebrou um pedaço do Jornalho O Peck? Aham Achei, achei É, agora eu sou inimigo o Selv, não é? Achei o Peck, achei o Peck Bem, o Selv tá vivo, o Peck tá vivo O Peck tá na máquina de gel O Peck tá na... Galera, eu caí no lugar Ele tá na máquina de gelo Ele tá na máquina de gelo Ele tá na máquina de gelo Ludibriados Fuis Ai Aaaaaah Eu não acredito que ele ia ser Achei ele ali, achei ele ali Sério, o que a gente mandou pro ele? Quem mandou? Onde você tá? Onde você tá aí, mano? Você vai morrer sofrer Você vai sofrer Eu vi ele passou, ele tá na pia Ele tá na pia Galera, o Felps tá atrás do negócio aqui Não, Felps, você não vai sair daqui Atrás do negócio aí, eu sei onde é Eu vou sinalizar, eu vou sinalizar, mano Ele merece morrer, mano Sinalizei Vem time, vem Sinaliza mais, sinaliza mais Sinaliza mais Espera atar todo mundo Espera atar todo mundo Eu tô chamando toda gangue Eu tô com medo de sentar o Felps Não Vem time, me ajudem a matar o Felps Tô chegando, tô chegando Ele tá acabando um buraco aqui, velho Vale isso não, hein Felps Não vale Vem clã Eu tô acabando Eu tô acabando, eu vou embora Mano, eu acabei de sentar um combo de foguete Eu vou embora Eu vou embora Não tem saída aqui É muito difícil Felps Felps Tamo só eu e você, Felps Ei, quebra Só deixa a M1 a M1 a M1 Quebra Nossa M1 a M1 a M1 O tem vivo O que? O que? Tá vivo o quem? Tá vivo o quem? Eu entreguei onde o pack tava Vocês não mataram ele Eu acendo que o selva estava morto Eu maior feliz Pô o selva vai se encontrar comigo Que legal Eu jaja Não Falta quem então Só o pack Iiiiissi Eu tava por aqui Ele tava por aqui Falta só o pack Mostrando que você vai fazer o jogo Ai ó, viu? Eu sei fazer meu jogo e a galera critica Por onde? Por onde? Dá uma dica aí, gente Cadê a máquina de gelo? Essa é a máquina de gelo, velho Essa é a máquina de gelo? Mas ele saiu já Não, ele não saiu, eu fiquei olhando pra ela quando você falou Falta quem? O P.E.K O P.E.K Ó, gente, tira a cara do P.E.K, por favor, mano Não Ah, caraca, eu tô pensando que foi o P.E.K. todo esse momento que me pegou Foi o T.E.K É, olha o Spock aí Spock, você tá sem nome Bela forma de eu voltar, obrigado Ah, não, galera, eu não consegui fazer aquele pulo, hein Me ajuda aqui alguém, por favor, hein Ó, peraí, eu vou ajudar o Authentic aqui, hein Vem cá, Authentic Falta quanto tempo aí? Falta 3 minutos Peraí, o Jazz tá vivo também? Ô, Céu, você quer ir ali? O Jazz faz o jogo dele melhor que ninguém, né? Você percebeu, né? O Jazz tá vivo? Ali Peraí, peraí, vai 3, 2, 1 e me empate Ah, não, desiste, desiste, pô, ah, nem desiste, hein Vou embora Oh, killing, killing, killing Aí não tem nada Ninguém é capaz, né? E eu vou ficar aqui de boa Na máquina de gelo Eu também vou Ficar aqui Máquina de gelo ele não tá na máquina de gelo É, ele não tá na máquina de gelo Ah, ainda bem, é bom bater esse gelo, né? Nossa, que susto Não acredito, velho Tem uma parte de gelo que tá na cabeça dele aqui na parede Sério? Eu vou achar Eu vou surpreender Ah, eu sei qual que é no freezer, né? Ah, meu Deus Não, não, não Um a menos, um a menos já Ok, então um a menos sobra só eu Um a menos sobra só eu É isso que significa Um a menos Amiga, menos, menos, vai Seja menos Seja menos Galera O pack tá aí no gelo ainda? Ah, eu tô dando um gelo em vocês, né? É, então O pack só me dá gelo, mano Nesse calor, né? Aproveitando aí, né? O pack morreu Ô Jess, pode dar já, né? Eu tava com ele, cara Ele tá perto de onde eu tava Uh! Muito obrigado pela dica Fui procurar o pack Impossível ter feito a translocação tão grande Ô, o pack não pode ganhar A gente não pode deixar ele ganhar no jogo dele Vale, vale Mas é que tá feio Você tem que cuidar do DP fechar o olho Sentir a respiração do ambiente E depois dar o TV de volta Tá bom, eu vou então Não Eu vou Não Punch ó Pera aí Ô, mentira Mentira Que isso Pera isso Que o pack O pack Mentira Eu tava até com um stick de procurador Que Que Caré É, galera Eu perdi, né? Que droga Faltando um minuto e vinte, Peck. Você viu por aqui? Que eu fiquei dez minutos te olhando pra ver se você era moleque mesmo. Eu vi, eu vi, eu vi. Ai, galera. Enfim, a saudade vai ficando por aqui. Vamos pra próxima rodada. Vamos pra próxima atida. Vamos! Vamos, então, galera, pra terceira rodada. Não vai ser em duplas. Quem vai procurar é o Felps. Então, o Felps já pulou. Começa aí, galera. Vou dar... Ó, vou guiar vocês. Nossa, velho. Fiz até um falsinho aqui, mano. Você tá maldito, hein? Ah, Jesus! Só procura, hein, galera. Vem cá, vamos montar então, Peck. Ô, para de bater, mano. Nossa graça. Vamos fazer o meu jogo aqui e sair. Ô, eu presumia o Celso de estar lá ainda. Ô. Para, Authentic, mano. Ô, o Felps não... Ô, Felps, o Authentic não. O Celso de estar lá ainda, ué. Não, eu saí já, eu saí já. Não, 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 não. Saiu. Saiu. Se você saiu, tem que falar abóbora. Bóbora. 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 E será que foi a verdade? Bóbora. É, ele falou errado. Ô, ele foi filha da mamãe, mano. Ixi, ó. Ó a verdade. Cens! Não! Mano, pera, pera. Corta aí. Fala, hein, Felps. Beleza. Foi quase, foi quase. Mas é que tá, quase significa que você foi ou quase significa que você tá lá? Quase, querido! Fala mesmo! Tchadinho ano Não! Fala mesmo! Saiu vai. Saiu! Saiu não, saiu não. Saiu não. Saiu sim, sai cafeteria Agre. Saiu não, viu. Então é o seguinte, eu vou vender informação se você quiser saber. Eu vou vender por uma ação. O que que é isso? Obrou uma máfia agora, isso aqui? Nossa, você não fez isso. Ó, um já tá ali, ó. Um já tá ali, ó. Poxa, Mike, assim você entrega demais, né? Ele tá ali. Ele tem uma fissura pra caroteia, mano. Não, não, não. Isso tá errado. O Authentic gosta da caroteia, mano. Tonto. Caraca, a galera tá brava, hein? Eu, o Pelvo já foi guiado em mim, mano. Eu ouvi caindo. Ah, tem um botão aqui, eu não sabia. Que botão é esse? Nada. Galera, estou nervoso. Vamos lá, galera. Quem tá procurando agora é o Authentic e o Phelps. Obviamente, os dois piores procuradores que a gente tem aí. Então, eles podem ficar tranquilos que vai pra todo mundo perder. Ah, mas tá assim de boa. Legal que o Authentic não bota o nome dele pra aparecer, não, né? Mano, eu cliquei no negócio aí. Não, você clica no Hiders. Deixa eu tirar, deixa eu tirar o seu nome. Aqui não é bom, aqui não é bom. Eu já... Sabe no lugar bom? Sabe no lugar bom? Não, para. Não, para. Sabe no lugar bom, Selvut? Isso, é. Nossa senhora, por que você me batiu? Então, tapa o negócio que eu pego em ele, velho. Tá vendo como a gente fica protegido aqui? Protegidos. Vamos aos poucos, é? Ô, Peck, me fala onde você dá pra eu tangente. Tangente, pega a tangente. Vai, vai, vou jogar ele na caí, então. Olha só, o cara tá fazendo a geometria aqui. Geometria da paralelo. Aqui, ó. Uma espiadinha, como diria meu amigo. Eu não errei. Diria Pedro Bial. Né? Grande Pedro Bial falou assim... Vem pra fora, Peck. Vem se esconder aqui fora, Peck. Se esconde aqui, hein. Vou falar que tem uma pessoa. Nossa, que coragem. Na terra tem 7 milhões de pessoas. 7 milhões. 3 delas são 8. Não, 8? 8 vezes 9, 52. Acho que muita gente não acredita. Acho que muita gente vai fazer esse cálculo com referência. Vem que você tá muito errado. Acho que muita gente não acredita na matemática, entendeu? Não acredito isso aqui mesmo, é sério? Vamos ali. Ó, alguém pode dar uma ajuda aqui, por favor? Não. Ah, tem gente ali, ó. Agora eu vi. Ô, Mike, fala a frase que peguei. Mata ele. Posso falar a frase que peguei? Não. Fala. Te peguei. Ô, eu queria dizer que essa morte foi culpa do Peck. Ah, tem um Peck ali. Ô, Celt. Ah, eu encontrei uma equipe pulando, hein, mano. Foi um cosplay, foi um cosplay. Foi um cosplay. Ai, Jesus. Ai, eu caí. Foi ele mesmo que eu encontrei. Vai, vai correr atrás. Eu caí, eu caí, eu caí. Ele caiu, ele caiu. Ele caiu. Ah, moleque. Segura ele aí, Phelps, pra esse lado. Ô, Celt, eu tô nervoso demais. Não, relaxa, relaxa. Essa culpa... Não, essa morte foi culpa do Peck, hein? Eu mandei um Theo pra ele, ele me falou onde ele tava. Não, mas tá tipo... Ô, mentira isso aí, hein, galera. Eu mandei oi, te amo. Você nem respondeu. Ô, Mano, cara, você mandou eu fazer o meu jogo quando eu faço o meu jogo. Não! Não! Aí! Onde? Mano, eu não tô... Ah, não! Você foi no lugar sem sair. Ô, galera, galera. Tá tão fácil que eu vou twittar o lugar onde eu tô escondido. Nossa. Caraca. Nossa, Mac, você é muito bad boy, hein? Muito bad ass. Bad boy, bad boy. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ô, eu parei pra ver o Twitter, hein, ô, canadre. Eu vou twittar aqui agora. Ele vai, meu? Ele vai twittar, estou escondido. Nesse exato momento, estou escondido no McDonald's. Qual é feito aqui, né? Pra ficar bonito? Por quê? Eu não entendi. Mas e se você não tiver no lugar que você tá falando que você tá? Por que você tá mandando isso, Selbit? Selbit, o que você tá mandando para o grande YouTuber, Phelps? Não faz sentido você mandar pra mim. Sabe por que ele tá mandando isso pra você, Phelps? Porque você follow the gamer, entendeu? E o selbitou. Ah, não. Entendi, nossa. Galera, tá aí no Twitch, hein. Caraca, mano. Enviou, enviou, enviou. Enviou meu Twitch. Ele tirou o sel. Não é possível. Ele tirou o sel. Ô, o Marge tá dentro da água, hein, mano. Tá escondido. Caralho, mano. Não, não tô aí, não tô aí. Tá desvendando mistérios aí. O que eu acho que a gente grava as coisas? Ô, tem que barco da TV. Eu achei isso. Mano, eu caí dentro do Marge e não tinha como sair, mano. Ah, tá. Não, o que me assusta nesse Twitch do Marge, galera, eles vão ter que ver no Twitter dele, é a cara dele de demente. É que eu tô mandando feliz. É que eu tô mandando feliz. É que eu tô mandando feliz. Estou escondido aqui. O bom é o bonequinho, tipo, olhando. Eu fico imaginando a reação da galera que está no Twitter agora. Tipo, hã? Tá ligado? Sabe outra realidade legal? Olha o teclado dele, tem que trazer coisa. Aqui! Onde é? Ah, não! Bateu com o lugar que ele tentou. Eu morri, hein, galera. Aham. Igualzinho, velho. Eu fui corajoso, hein. É o mesmo lugar. O que tá faltando agora, né? Fui corajoso. Meu audacioso, velho. O que é que tá faltando, gente? Fui corajoso. O PEC, o PEC, o CELO. Tá, tamo pro... Vocês não querem twittar também, não? Ô, você deve twittar também. Tweetar? Ai, ai! Deu vontade. Tá bonitinho na dança da chuva aqui? Eu tô, eu tô, eu tô. É pra lá, pra cá. Existe coragem, né, CELT? Existe coragem. Peraí, se você sai das dança da chuva, é porque ele tá pingando em cima dele. Se eu dei essa lugar de baixar, agora eu tô fazendo. Ai, eu tô chorando. Desvendou mistérios, hein. Eu tô com essa foto aberta do Mark, que não tô me monitorando. Eu tô olhando. Ele foi encontrado já? Ele já foi. Ele tá dizendo boa sorte pra você, olha, né, assunto, né? Pra te manter vivo, pra te manter vivo. Ô, o Mark tava escondido aonde, mano? Era o negócio com água mesmo? É, lá, lá, no negócio com água, lá, sei lá. Pô, em forma só, que negócio lá com água, lá, ô? Como de diante, só ouve e não escuta, né, mano? Eu tô chorando. Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo? Faltam 3 minutos e 40. Ah, tem tempo. Eu acho que vai, hein. Eu acho que vai também, Celso. Muitas poucas coisas na vida, eu acho que vai. Ô, eu não consigo subir, não. Só vai se vocês falarem a palavra secreta que eu tô pensando agora, que eu não vou falar. Salimas! Não, errou, errou. Não, salimas, velho. Não é essa palavra. É bem próxima, mas não é. Xerê, xerê, a palavra é xerê. Não, quase, quase. Chorou. Nossa. Achei, achei, achei. Tá na gaveta. Qual gaveta? Qual gaveta? Ali, ó. Tá mesmo, tá aqui, ó. Como é que chega aqui, velho, nesse trem? É que, ó, 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 o Celso. Não, não, não. Eu não acredito. Eu olhei com o F5 nesse negócio e não vi eles. Amei, cara. Ô, Celso, a gente chegou muito perto ainda da vitória, hein. Peraí, falta mais alguém ou tá todo mundo pego? Acho que não. Ah, se faltasse o Authentic, eu teria pego ele agora. Ah, entendi. Então, galera... Só por causa de que eu quero ir dupla com o Felps, pra mostrar que a gente se ama. É isso. Vamos, então, na última rodada, que vai ser em dupla dessa vez. Bora lá, galera. Vamos lá, galera, pra quarta e última rodada. As duplas são Peck e Jazz. Daí, quem vai procurar é o Authentic, o Felps. A outra dupla é o Celbit e o Guaxinim e também tem o Mike e o Sport. Então, vamos lá. Vai lá e liga aí. Moço, velho. Eu confio em você, Celbit. Nossa. Ô, Jéssica, você tava com um lugar bom pra vocês se esconder dos inimigos? Peraí, é o Jéssica, Marcos. Eu tô indo até que você tá indo. Cara, o que que é isso aqui? Eu coloquei um apetinho. Pocão, vem, Pocão. Tô indo, mano. Você recebe a Judinha pra sair do bagulho? Ô, quem tá vomitando já? Vem, Pocinha, Celbio. O que que é isso? A galera tá passando mal já, a galera. A galera vai ser mal. É nervosismo. É que nervosismo, você não consegue segurar, né? Tô seguindo, tô seguindo. É nervosismo antes de esconder. A gente tá quase lá, quase. Tá quase saindo, Pelpinho. Ai, esses pulos, Jesus. Ai, eu tô me sentindo. Jazz, eu tô na posição boa. Vai se eu estiver em cima. O Authentic tá muito na frente. Rápido, mano. Jazz, venha, Jazz. Jazz, venha, Jazz. Eu tô tentando chegar nesse trem aqui que você chegou. Que trem? Mas nessa... Eu posso falar o trem, né? Chegamos, mano. Saímos já. Pode contar aí. Já? Nossa, Jazz, eu não posso te ajudar, porque eles saíram. Não, esquenta não. Cuidado, cuidado. Jazz, Jazz, ó, ó. Confira sua relação. Jazz, eu posso te ajudar, me fala onde você tá, mano. Cara, eu estou naquele lugar lá, você tá ligado? Aqui não é bom, mano. Ah, aquele lá, né, mano? Não, não, não. O outro. O outro. Ó, Tente, vou pro outro lado, então. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, Pocão. Mas é óbvio, a gente sempre vai estar junto, não vai, mano? É, Jazz. Sempre, sempre. Tá tudo bem, aí, Jazz? Peraí, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Nossa, é só... Ah, só confere aí, meu nick tá aparecendo, pessoal? Eu acho que não tá. Ô, dá TP pra mim, Autêntico, que eu vejo. Deixa eu tirar aqui. Nossa. Esse pack é corajoso, hein, mano. Ah, pelo menos eu não vou mandar um selfie, né? Eu tô dando com um selfie, não tem que entender onde você tá, hein, mano. Você e o Jazz, uma selfiezinha, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pocão. É que eu quero saber como é que você chegou aí, mano. Faz um, agora. Mas é que tá, eu não sei explicar, porque eu não sei onde você tá. Pocão. Gente, eu ajudo vocês dois, só se eles me falarem onde vocês estão. Me manda a Thel, Jazz, me manda a Thel. Vou te mandar uma selfie. Tira uma selfie, vai me guiando pela selfie. Mano, a impressão minha ou a gente tá usando o Clay pra se esconder, velho? Eu vi alguém colocando o Clay aí, mano. Ó, aí, aí, não, hein. Tô escutando. Alguém tá colocando o Clay, hein, mano. Eu acho que é o Celgo, Tim. Eu acho que é o Celgo de Guaxinim. Eu tô indo ser errado, hein, mano. Não, eu juro que a gente não tá. Mas aí, se for pra achar quebrando coisa, avisa que a gente começa a quebrar coisa. Os gano vai colocar a TNT no mapa. Fala aí que a gente já começa a explodir, cara. Mas tem que avisar, senão não vale. Ó, eu acho que eles esconderam, mano. Eles esconderam dentro do Clay, mano. Ó, eu vou pegar o Clay, mano. Ah, meu Deus, eu vou pegar uma parte aqui pra começar a cavalo. Achei... Não! Eles quebraram o outro. Onde eles estavam? Que do outro lado, aqui em cima. Que do outro lado, aqui em cima. O que tá acontecendo? Eles quebraram o outro. É o outro, é o outro. É o praredo, praredo, praredo. Aí, vomitando ali. Eu tô morrendo. Dá bem, a gente matei. Coloca o nome seu. O cara morre e vomita, né? Parece que mal, né? Isso foi muito boa. O dia desse lugar é bom, né? Vamos comer tomate e tudo mais. Fica esperto, hein, Focão. Fica esperto, tô esperto. Ai, mano. Foi muito bom porque o altinho... Eu tava fazendo um desespero, muito rápido, velho. Ô, foi esse, ó, Peck. Vamos andar no bloco de Kung Fu aqui, cuidado. Eu vou te explicar. A gente tava entrando, a gente viu que... Era horrível o lugar, né? Deve ser que olhou pra mim, olhou pra parede e começou a cavucar. Daí, beleza. A gente cavucando, aí eu peguei os negocinho da Klee e eu fiz dois blocos, né? Daí, quando eu olhei pra trás, o nomezinho do altinho subindo, eu já desesperei. Coloquei os dois blocos, campei a gente. Pocão, o Peck, tá ligado? Você vai ser fator de surpresa, né? Encosta aqui, encosta aqui. Você vai ser fator de surpresa. Não, tá sendo muito bom na visão do altinho, tipo altinho subindo, vindo um monte de tchac, 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 tchac. Aí ele chega, silêncio total, dois blocos, assim. Mano, foi muito bom isso. Eu fui embora, mano. Achei que vocês estavam dentro do bagulho mesmo, tá ligado? Eu já tinha cavado muito pra gente. Eles cavaram um buraco, só eu cavei um e já vi um buraco para dentro. Ah, vai entrar, meu, aqui, meu. Opa! Ah, não! Corre, corre! Droga, ó, ó, é impressão minha, é impressão, é impressão. É impressão. É impressão, o que sobrou foi Jazz e Peck. É Jazz e Peck. Jazz e Peck que sobrou. E vão morrer agora. Ai, ai! Ai, ai! Vamos ver. Jazz e Peckito, mano, onde estão vocês? É o Jack, né, mano? É o chip. Bom chip, Jack. Eu acho que eu achei aqui nada. Tô bem. Obrigado, mano, eu sou muito bom pra fazer chip. Nossa, eu sei onde eles são, eu sei onde eles são já. Ai, meu Deus. Aqui no mapa. Não. Eles tão aqui, ó. Eu sei que isso é alguma parte do universo, assim. Alguma parte, né? Poxa, olha aí, Mike. É uma boa tentativa que a gente tá no universo. Ó, eu acho que eles tão se escondendo. Pô, eles tão cavucando também, hein? Eles não tão. Então, sim. Eu acho que eles têm canal no YouTube. Ó, risadinha. Achei, achei o Jazz. Ó, ó. Não. Não, isso é... Acabou ali. Não, isso foi triste, hein? Isso foi triste, mas enfim, galera, esconde-esconde, é triste, é real, é verdadeiro. Eu quero ver onde o galera tá escondido. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Só segue, segue o fluxo. Eu vou até colocar no GameMod aqui pra fazer mais rápido. Ó, vem cá. A gente subiu aqui. Calma. É, não é aqui não, peraí. Foi aqui, ó. Foi aqui, da TPM. Da TPM, da TPM, eu tô aqui. Ué, do outro lado, é. Da TPM, da TPM. Ali, é, do outro lado. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Nossa, aqui é peça. Espera, calma, calma, calma. Aí tava aqui, ó. Tava assim. Não, não, não. É assim normal, ó. Nossa, tem muita gente. Sai todo mundo mesmo, pô. Deixa eu quebrar aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui, ó. É assim, ó. É assim, ok. Espera aí. Daí, o Celt, ele chegou, ele olhou pra mim, aí ele fez assim, ó. E ele foi entrando, ele foi entrando, cavocando, cavocando. Aí, ó, aí a gente começou a fazer o quê? Tipo, eu abri pra cá, e o Cândido começou a abrir pra cá, a gente ia fazer um labirinto aqui dentro. Só que aí, o Authentic chegou bem na hora. Aí, eu. Aí, ficou desesperado. Aí, ele só colocou, pá, pá. E o Authentic chegou e foi embora. Aí, depois, a gente quebrou de novo, a gente abriu de novo, e continuou cavando. Aí, o Felps chegou, aí o Gerson nem colocou desesperado de novo, mas ele ouviu daí. Não, o Felps, é bom que ele olhou e, de repente, tchuc, 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 ele cavando assim, ó, foda-se. Oh, foi bom, o Scontiscount foi legal, hein, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o favorito. Lembrando de se inscrever no canal dos participantes e na descrição do vídeo pra ver playlist também, né, Mike? Isso mesmo, galera. Se você gostou, bava, Mike, já sabe, né? E é isso, até o próximo vídeo, falou. Tchau! Tchau!